A soltura aconteceu ontem, um dia após o crime ser registrado em vídeo. Na imagem, Ricardo Barbosa Nunes, de 40 anos, pisoteia o animal na cabeça até ele morrer. A crueldade revoltou a população. O alvará de soltura é para que o réu responda em liberdade. Ele já tinha antecedentes criminais por maus tratos à mulher pela Lei Maria da Penha. Uma festa paredão terminou em assassinato nas margens da BR-367, em Porto Seguro. Testemunhas disseram que três homens armados atiraram contra Eric Batista, que morreu no local. A vítima morava na zona rural de Eunápolis. As causas estão sendo apuradas pela polícia. Cinco veículos se envolveram num engavetamento que deixou um carro completamente destruído na BR-324, em Feira de Santana. Os veículos tinham parado na faixa da esquerda, sem motivo aparente, e foram atingidos por um ônibus em alta velocidade. Um carro que prestava serviço para a empresa de telefonia sofreu perda total. Por incrível que pareça, ninguém ficou gravemente ferido. A polícia está investigando o sequestro com reféns em uma fazenda na cidade de Itabela. Quatro homens fortemente armados passaram três horas dentro da propriedade, roubaram 12 mil reais em dinheiro, celular, joias, televisão e roupas. Os encapuzados, com idade em torno de 20 anos, conseguiram fugir de uma caminhonete Ranger que havia sido roubada. O que é que vai acontecer?